O que é importante é, o que for possível será feito e a melhor decisão para o país será tomada, na época certa. O presidente da Câmara disse que não tem como botar um novo relatório do Refis. O governo já pensa no plano B? Olha, nós, de fato, estamos discutindo este assunto. Qual é a alternativa? Exatamente porque este relatório atual não é um relatório que é adequado, não é um relatório que serve ao país, porque ele é excessivamente permitido, generoso com devedores. Isso incentiva, inclusive, empresas a não pagarem imposto, que é péssimo para a população como um todo. E, na quarta-feira, vamos fazer uma reunião na Casa do Presidente da Câmara, dos deputados, e aí sim vamos traçar uma estratégia para endereçar essa questão e resolver da forma mais satisfatória. Ministro, a gente teve novamente uma decisão judicial suspendendo o aumento dos impostos sobre os combustíveis. O governo está confortável de ver isso realmente lá para frente? Ou já prevê um aumento de novo imposto se isso se prolongar? Nós estamos trabalhando com a hipótese de que vai prevalecer a decisão, o aumento de os combustíveis. A advocacia geral da União está bastante sólida na sua argumentação. Já houve a suspensão de algumas liminares. Isso é normal, faz parte da democracia, faz parte da instituição, funcionando bem. A advocacia geral da União está fazendo recursos, etc. Nós acreditamos que isso vai prevalecer e que não serão necessárias outras taxas ou impostos que venham a substituir isso. Ministro, nós temos a informação de que o governo prepara uma coisa de aumento dos impostos para 2018, que poderia afetar os mais ricos, como a criação de uma alíquota de 30% a 35% do imposto de renda. Essa informação procede? De fato, o governo está avaliando isso? Olha, o governo hoje, que é formado de uma equipe extremamente criativa, está sempre pensando em coisas o tempo todo, para buscar melhores soluções para o país. Então, é uma usina de boas ideias, de trabalho constante, etc. Mas eu tenho uma posição muito firme em relação a esse tipo de coisa em geral. A minha posição é a seguinte, quando eu tomar uma decisão, eu anuncio a decisão. Não ficamos especulando, quem sabe, pergunto a você, pode ser que sim, pode ser que não, estamos estudando. Eu tomando uma decisão, a decisão é anunciada imediatamente. Então, o governo trabalha para o calendário de aprovação da reforma da Previdência e tributar até o fim do ano. Só que os parlamentares estão mais engajados aí, neste momento, com a reforma política. O senhor acredita que isso, de alguma forma, vai atrapalhar esse calendário de votação do governo? Não, acredito que não. O que nós esperamos é que até esse ano nós concluamos o ciclo de reforma. Seja a reforma trabalhista já aprovada, seja a reforma da Previdência já em andamento, um processo já de discussão e que deve entrar em votação proximamente. O teto dos gastos já foi aprovado no ano passado. E agora estamos já formatando e no processo de discussão da reforma tributária. E, evidentemente, agora também se discute a reforma política. A reforma política, ela tem prazos importantes e relativamente curtos para ter validade em 2018. Então, ela deverá ser decidida rapidamente e ser votada nos próximos aí, por mais de 30 dias. Mas, em dito isso, o fato de que não cresce é que existe um compromisso muito grande das lideranças na Câmara e no Senado. O presidente da Câmara tem manifestado isso, o presidente do Senado também. Estamos trabalhando duro, visando concluir esse ano todo o projeto de reformas para que, de novo, o Brasil não só cresça esse ano, como já está caminhando nessa direção, esperamos que, no final do ano, o crescimento comparado com o final do ano passado seja ao redor de 2%. Ponto. Final do ano, final do ano passado. Média, pouco menos, porque o ano passado, evidentemente, caiu muito. E entraram no ano que vem, cresceram aí um ritmo acima de 2% ao ano. Já existem previsões até de crescer por mais de 3% no ano que vem. Em resumo, o importante é que o Brasil já cresça em 2018 e esteja com a agenda também concluindo, sendo concluída na questão de aumento de produtividade, que é fundamental para o país, porque é essa última análise que vai gerar aumento de riqueza e de renda. A reoneração vai ser por um projeto de lei mesmo? É. A reoneração é um projeto de lei que será mandado por um projeto de urgência, exatamente pelo vencimento da medida provisória ainda necessária. Esperamos que seja aprovada o mais rápido possível. Evidentemente, o Congresso Nacional é soberano, por exemplo, dissemos em todos os grandes projetos que têm mandado o Congresso, mas acreditamos que deve ser discutido e votado o mais rápido possível.